E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula teórica ou aula extra. Eu sou o Júnior Pego e vamos para mais uma aula. Nesta aula de hoje eu quero falar com vocês a respeito um pouco de tecnologia. O que nós temos para utilizar em questão de aplicativos ou até mesmo sites aplicativos para você usar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador para auxiliar os seus estudos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o melhor aplicativo que você vai baixar no seu celular ou que você vai instalar no seu computador ou até mesmo pode ser um aparelho físico. Também é bem encontrado para comprar um aparelho físico. Lembrando que na loja Dynamos você pode comprar, pode encomendar o seu, tá bom? Só falar com a gente. Aproveitando o gancho e fazendo uma propaganda. Vamos lá. Então o melhor amigo do músico e o melhor aplicativo que você vai baixar hoje no seu celular ou no seu computador é o metrônomo. O metrônomo é um aplicativo que a gente mede o tempo, ok? No tempo que você vai executar as notas ou as harmonias, a música em si, ok? Ele tem uma... três letras, que é o BPM. Esse BPM quer dizer... quem sabe aí? Acertou ou errou? Ele é o... BPM é a batidas por minuto, ok? Se você, por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui para você de um metrônomo. Antigamente nós tínhamos um metrônomo analógico, né? Esse modelo aí que vocês estão vendo aí. É... por sinal bem legal, bem interessante. Né? Hoje em dia já não se usa muito o analógico mais. Se usa também, mas hoje em dia tem o digital. Que é esse outro modelo que eu vou mostrar para vocês. Ok? Tá vendo? Existem alguns modelos que já vêm junto no metrônomo. Ele é afinador e ele é metrônomo. Você vai no módulo, muda o módulo dele de metrônomo para afinador. Né? Esse é o aparelho físico. Mas como as coisas vão inovando, muita coisa vai mudando, a gente vai utilizar o metrônomo para o celular. Então nós vamos colocar um aplicativo, aplicativo, metrônomo. Então, o aplicativo é este modelo aqui. Olha só. Tem vários. Se você colocar aí na lojinha aí do celular aí, no Play Store, no... Em qualquer loja do... Para baixar os aplicativos, você vai ver que tem vários e vários. Mas eu quero indicar um aqui para vocês, que é muito legal. Eu sempre indico este daqui para os meus alunos. Tá bom? Vou colocar para vocês aí na tela, que é o aplicativo metrônomo Tempo Lite. Você vai encontrar nele tanto para o iOS, né? Para os iPhones, tanto também para o Android. É o metrônomo Tempo Lite. Esse aplicativo aí, ó. Olha só. Ele é bem fácil de usar e ele é bem completinho. Ele tem bastante funções para você usar. Olha só. Vou colocar ele aí na tela, como se estivesse na tela do celular. Então, eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. Essas luzinhas aí, verdes, é as luzinhas que vai indicar o tempo, né? O interessante da luzinha é o quê? Por exemplo, se você está em um local onde você não quer que saia o som do metrônomo, você pode colocar ele no mudo, né? Apertando lá no alto-falante lá em cima, apertar o mudo. Vai continuar tocando, porém, só mostrando essas luzinhas aí, ó. Tá vendo? São esses letreiros aí. Vai mostrando cada uma delas e aí você toca junto, olhando as luzes. É uma opção. Mas, se você colocar o som, você vai escutar o bip, né? Que é o bip do metrônomo aí. Ok? Então, veja bem. Primeira coisa, são essas luzes que eu falei para vocês. Tem um volume, você pode alterar. E mais embaixo, nós temos esse número maior aí, que está mostrando para vocês aí. Esse número aí, por exemplo, de 225. Nessa imagem que eu peguei aqui para vocês. Esse 225 quer dizer que é o BPM. É a velocidade que está o bip, né? É a velocidade que ele vai tocar. Então, você pode colocar tanto para mais ou para menos. Sugiro que você comece a utilizar ele no 60. Por que é 60? Quando a gente coloca o metrônomo no 60, 60 BPM, ele fica igual ao segundo do relógio. Ele vai de acordo com o segundo do relógio. Porque são 60 batidas por minuto. São 60 BPM. Que é o mesmo que... Um minuto, né? No celular ele vai dar 60... São 60 segundos, né? Então, ele vai ficar idêntico ao segundo do relógio. Então, comece utilizando o BPM em 60 para você colocar as notas musicais. Então, ali seria a batida. Se eu colocar, por exemplo, em 120, eu vou dobrar a velocidade dele. Ele vai ficar mais forte, mais rápido, né? As batidas. Então, é assim que utiliza o metrônomo. Ou uma velocidade mais rápida, ou uma velocidade mais lenta. Lembrando, gente, que todas as músicas existem... Tem a sua velocidade. Qual que é a velocidade daquela música, né? Então, se você observar nas bandas, os músicos, quando estão tocando, fazendo uma apresentação, ou gravação, ou ao vivo, a maioria utiliza fones. Temos aquele fone tradicional. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, ó. Fone de ouvido. Nós temos um fone tradicional, que é igual ao que vocês já tem o costume, que já conhece, né? Esse fonezinho aí, que é o... o tradicional, né? E nós também temos esse modelo... que o pessoal está utilizando muito para tocar. são o ponto, né? Vou colocar aqui para vocês aqui. Fone de ouvido, ponto. Por que ponto? Ele é... ele tem uma... Quando você coloca ele, ele tem um encaixe no molde para o seu ouvido, que é bem interessante, e fica bem legal e você também tem uma referência bem melhor, tá? Ele fica bem melhor mesmo. Que é a... o som, ele vai meio que cortar o som do ambiente ali e você vai ter só realmente o som que está vindo ali no fone. Fica muito, muito legal, tá? Esse é o fone de ponto. Então, quando você ver alguém utilizando... Eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem a pessoa utilizando ele aí, ó. Tá vendo? Então, existe até uma... umas massinhas que o pessoal faz a modelagem de acordo com o ouvido de cada um. Porque o ouvido de cada um não é... é diferente um do outro, né? Nem todos os ouvidos são iguais. Inclusive, já tem uma aula teórica que a gente falou sobre isso daí, mas eu acho que foi... não foi gravada não, foi ao vivo. Ok? Você pode moldar de acordo com o seu ouvido. Porque tem gente que não gosta de usar esse tipo de fone de ponto. Tem gente que... já vi pessoas falando comigo Ah, Júnior, esse tipo de fone aí eu não me adaptei. Não fica legal no meu ouvido esse tipo de fone. Não gosto, me incomoda. Mas, às vezes, não é para o tipo do fone. É o molde. Porque cada ouvido é diferente. Então, você pode mandar... moldar um para você. Aí, tem que pesquisar qual empresa que vai fazer isso, né? Que ele... Você pode moldar só aquela... aquela... a carcaça do fone, né? A borracha em si. E adaptar no seu... no seu fone aí. Ou então, já comprar um fone já... moldado de acordo com o seu ouvido completo, né? Ó, um fone bom é caro, tá, gente? O investimento é caro. Você pode até encontrar aí na média de 100 reais. São os intermediários, digamos assim. Esses de ponto. Menos que isso eu não aconselho, não, tá? Se tiver interesse pode procurar a gente que a gente também trabalha com encomenda de fones, tá? Ou a gente está trabalhando hoje com uma empresa que vende fones. Bem legal. Depois a gente fala mais sobre isso daí para vocês. Ok? Mas, enfim. Voltando lá no metrônomo nós temos então a velocidade, ok? Que é o mais e o menos ali do BPM que é a velocidade. Nós temos também a figura musical. que tem um desenho ali de uma figura, tá vendo? Onde você vai mudar para qual figura que você quer. Qual figura que vai estar tocando o seu metrônomo. A princípio a gente vai sempre utilizar essa daí mesmo que é uma uma semínima que ela é uma batida por tempo. Então, melhor começar por ela, tá bom? Nós temos embaixo ali o botão de stop ou play, né? Para vocês colocarem o metrônomo para tocar. Beleza? Dependendo da velocidade que você colocar ele vai ele vai escrever qual que é o tipo de velocidade ali né? Do seu que o metrônomo está trabalhando. Logo abaixo nós temos o compasso o compasso que tipo de compasso que você quer usar. Ali nós temos um 4x4. A maioria das músicas nós já falamos nas aulas teóricas. Então, pessoal voltando aqui esse o tipo de compasso igual está o primeiro aqui 4x4 você pode alterar. Nós já tivemos aulas falando sobre o compasso 3x4 2x4 4x4 ok? Então, do lado esquerdo é o compasso do lado direito é a figura vocês vão manter ela em semínima mesmo que é o melhor. Tá bom? Então, o primeiro aplicativo que eu gostaria de deixar para vocês para baixarem no celular ou no tablet é o metrônomo melhor amigo do músico Ah, mas eu faço aula de canto eu preciso de metrônomo? Precisa Ah, eu faço aula de cavaquinho eu preciso de metrônomo? Precisa Eu faço aula de bateria eu preciso de metrônomo? Mais ainda precisa Então, o metrônomo serve para todos todos os estudantes de música Tá bom, pessoal? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar o metrônomo se você for lá no Google e digitar metrônomo ele já tem metrônomo nele sem baixar sem nada olha só vou mostrar a tela olha como que ficou a tela ela já vem o metrônomo ele já começa em 100 bpm tá vendo? é só você dar o play ou aumentar ou diminuir a velocidade beleza? ter o metrônomo hoje não é o problema você pode baixar o aplicativo você pode colocar direto no Google você pode comprar um aparelho então estudem com o metrônomo tá bom? e aí para mais detalhes como que você vai estudar com o metrônomo como que você vai aplicar as notas os acordes as batidas os exercícios as pronúncias e tal vejam isso com o professor de vocês nas aulas presenciais tá bom? depois a gente fala mais um pouquinho sobre metrônomo para vocês ok? então o próximo aplicativo que eu quero colocar aqui para vocês para quem está estudando teoria musical com a gente aqui aula teórica às vezes a gente fala um pouco sobre as figuras musicais sobre o tempo a execução delas então a gente vai falar um pouco sobre isso e às vezes precisa de um instrumento para poder aplicar esses exercícios as figuras e nem todo mundo às vezes tem um teclado em casa ou algum outro instrumento para quem não tem instrumento eu aconselho vocês baixarem no celular de vocês um piano virtual olha só piano virtual nós temos vários e vários vários vocês podem colocar no celular na lojinha no celular aplicativo piano virtual vai aparecer várias opções até mesmo para quem está estudando teclado e não tem teclado em casa ainda baixem o piano virtual que é bem legal você deitando o celular ele as teclas vai ficar mais distribuídas você pode baixar também usar no tablet então é bem interessante vocês usarem o piano virtual para poder estudar os exercícios que a gente passa para quem não tem tem vários vários modelos aí eu vou deixar vocês escolherem de acordo com o que for baixando baixem e fazem o teste é bem legal dá para tocar musiquinha dá para fazer acorde dá para praticar alguns exercícios por exemplo quem faz aula de canto e não tem instrumento pode baixar reproduzir o som das notas e tocar junto fica bem legal para vocês estudarem dentro do tom certinho o tom exato beleza e para os demais também que estudam bateria que estudam violão ou qualquer outro instrumento baixem também o piano porque vai ajudar vocês nas nossas aulas teóricas tá bom deixa o piano virtual baixado aí no aplicativo eu falo muito de baixar o aplicativo porque hoje em dia todo mundo está com o celular na mão em todos os lugares então já é bem prático ok mas se você estiver em casa e quiser colocar isso no computador é bem legal também da mesma maneira que existe o metrônomo você pode colocar também assim no Google piano virtual vai aparecer várias opções vou colocar aqui na tela algum modelo para vocês verem ele vai abrir na tela e você pode tocar tanto clicando com o mouse ou com o próprio teclado do computador é verdade dá para tocar gente não é a mesma coisa que tocar no teclado musical né mas ajuda bastante dá uma dá um auxílio em tanto aí na hora de estudar tá bom então precisar também pode colocar ou no Google ou baixar o aplicativo para o celular ou tablet beleza então a princípio seria esses dois aplicativos que eu gostaria de deixar para vocês hoje para poder baixar também tem violão tá gente violão virtual também vocês podem colocar aplicativo é aplicativo violão né ele vai vai aparecer algumas opções também mostrar um pouco aqui para vocês tem vários então dá para você treinar dá até para tocar umas musiquinhas aí tá bem legal o metrônomo é desculpa o aplicativo de violão tem um aplicativo de piano que eu falei e também tem um aplicativo de outros instrumentos de bateria e por aí vai tá tem muita coisa legal né assim se você tiver como estudar no seu próprio instrumento eu aconselho que siga estudando no próprio instrumento que é melhor por causa da da postura do posicionamento das suas mãos né da do estudo com o instrumento em si mas se porventura se tiver em algum lugar não tiver com o seu instrumento quiser estudar ou não tiver o instrumento baixe pelo menos um aplicativo pra você já ir trabalhando tá a maioria desses aplicativos são gratuitos alguns tem algumas funções a mais podem ser que vão querer te cobrar alguma coisa mas a maioria é gratuito tá bom existe também aplicativos é para a teoria musical tá mas assim vocês podem baixar também é mas eu não aconselho muito sair baixando qualquer um porque às vezes pode ser que vai confundir vocês é eu vou gerar muita dúvida então vamos devagar vamos com calma assim que vocês já estiverem lendo as suas primeiras partituras que a gente vai logo logo já começar a tocar nossas primeiras músicas na partitura inclusive vou deixar o link aqui de algumas aulas teóricas anteriores que vocês precisam assistir elas essas aulas né para que a gente possa dar sequência porque a próxima aula teórica agora vai falar da duração de cada uma das figuras musicais nós já vimos a introdução a partitura onde mostra para a gente o que é a partitura o que é a clave o que é compasso o que é o que são as figuras né então nós já vimos isso na introdução a partitura depois nós tivemos também deixa eu só puxar aqui minhas aulas aqui que eu já falo para vocês com mais propriedade que veio um momento gente olha só então nós tivemos eu vou mandar junto com a aula está o link das aulas anteriores vou mandar essa aula atual e o link das aulas anteriores que vocês precisam assistir para que na próxima aula a gente já consiga desenvolver a duração de cada uma das figuras musicais aí vai ser aplicada para todos os instrumentos mas quem não tiver pode utilizar esses instrumentos virtuais que eu falei para vocês aí também tá que é bem bem interessante ó nós temos também a aula sobre é cadê ó a primeira então que eu falei para vocês que vocês não podem deixar de assistir é a importância da partitura tá bom que ali mostra tudo sobre a partitura para a gente para a gente começar já a trabalhar com a partitura depois dessa aula nós fizemos a aula teórica que fala sobre a notação onde fica cada nota onde fica cada se for percussão bateria onde fica cada peça da bateria né e a próxima será essa agora com a duração de cada uma das notas aplicada para cada um dos instrumentos beleza então tá gente o aplicativo que eu falei com vocês foi também o aplicativo para a teoria musical né se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre esses aplicativos também podem ficar à vontade tá bom então nós vimos hoje metrônomo primeira coisa que você vai baixar no seu celular baixe o se vocês quiserem experimentar outros pode pode experimentar outros metrônomos tá gente mas eu dei a sugestão aqui de metrônomo no tempo light depois nós falamos sobre o aplicativo de piano né piano virtual pra vocês treinarem um pouco de das aulas teóricas quem não tiver o instrumento né ou dependendo se tiver em algum outro lugar quiser treinar usando o celular é bem legal aí tem também violão guitarra bateria baixo tem aplicativo pra tudo gente hoje em dia e nós falamos sobre o sobre também esse de teoria musical né pode baixar também pra vocês já irem acostumando um pouco aí com com esses aplicativos que a gente vai usar bastante aí nas nossas aulas teóricas tá bom então um forte abraço pra vocês essa aula hoje foi um pouquinho mais de tecnologia o que nós podemos usar de recursos nos aplicativos no computador ou no tablet né baixando ou apenas acessando do próprio google né que já tem essa muita opção ok um forte abraço pra vocês muito obrigado e até a próxima aula gente valeu